Meu nome é Camila Bucicolley, sou da cidade de Timbó, Santa Catarina. Sou formanda do curso de farmácia e apresentei meu TCC com o tema sobre anti-inflamatórios. Sobre o uso indiscriminado dos anti-inflamatórios nas cidades de Lages e Timbó. A pesquisa foi realizada com questionário, foram realizados 60 questionários, 30 nas cidades de Lages e 30 na cidade de Timbó. Hoje percebemos a automedicação, alto índice de automedicação, com 83% em Lages e 80% em Timbó. A automedicação nunca é a maneira mais adequada de tratar o paciente, pois quando isso vai ocorrer de uma maneira indiscriminada, uma simples patologia pode se agravar, devido ao tratamento realizado ser inadequado. Temos que informar a população que mesmo o medicamento isento de prescrição médica, como o dos casos dos anti-inflamatórios não seletivos, eles causam efeitos colaterais e podem trazer prejuízos à saúde. Sim, devemos sempre orientar a população ao uso racional das medicações. Não utilizar por conta própria, pois isso pode trazer riscos à saúde do paciente. O curso de farmácia é ótimo, são excelentes professores. Saio daqui hoje com um vasto conhecimento na área de farmácia, com todos os conhecimentos que obtive com os melhores professores que eu poderia ter. Eu creio que sim, que o meu trabalho vai ser uma porta, foi muito estudo e muita dedicação durante esse ano. Eu acho que ali percebemos que a indicação, a prescrição por profissionais da área da saúde, ela não é uma prioridade de escolha das pessoas que foram entrevistadas. E devemos alertar que elas podem sim procurar o farmacêutico, procurar o médico, que eles têm condições de verificar se aquela medicação está indicada para o tratamento do paciente. Tchau, tchau. Tchau.